Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lançou esta tarde o cartão reforma. A ideia é beneficiar os brasileiros que precisam ampliar ou reformar suas casas. O presidente lembrou que a Constituição determina que o governo promova ações para melhorar a moradia da população. A fazer com que a pessoa tenha melhores e mais dignas condições de vida, não é? Não parece, mas aquele que mora numa das casas que foram exibidas aqui, destelhadas, não pintadas, que possa verdadeiramente pintar a sua casa, ampliar um quarto, ampliar o banheiro, o governador Marconi, vai sentir-se em condições mais dignas de vida. E a primeira coisa que eu quero registrar é interessante com a Constituição prever tudo, não é? Você sabe que lá no artigo 23, inciso 9, está dito que tem o Estado a responsabilidade de promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais. O presidente destacou também outras reformas que são necessárias para a retomada do crescimento do país. Na verdade, eu pensei, reformar é para crescer, para a pessoa sentir-se melhor. Interessante, como um dos lemas do nosso governo, é reformar para crescer. E por isso nós estamos fazendo a reforma do teto dos gastos, nós vamos fazer ao depois a reforma previdenciária indispensável para o país e outras tantas. Portanto, tem uma simbologia hoje, Bruno, muito acentuada, presidente Rodrigo Maia, em função daquilo que o governo vai fazendo ao longo do tempo. Falar de política internacional agora, a vitória de Donald Trump na eleição presidencial norte-americana foi assunto hoje no Itamaraty. O ministro José Serra falou em reforçar a relação entre os dois países. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, falou com a imprensa esta tarde. Ele disse que Brasil e Estados Unidos são duas grandes democracias que se respeitam. Disse ainda que o embaixador brasileiro em Washington, Sérgio Amaral, deve identificar e abrir canais de interlocução com a equipe do presidente eleito dos Estados Unidos e que deve prevalecer a determinação de reforçar as relações entre os países. Nós acreditamos que de ambos os lados, nosso e deles, prevalecerá a determinação de reforçar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Afinal, somos duas das maiores democracias e economias do mundo. E quero lembrar também que o Brasil como tal não fez parte da campanha, nem da Hillary, nem do Trump. O fato de não ter estado no centro dos acontecimentos das discórdias da campanha, do ponto de vista do pós-eleição, é positivo. E, como eu disse, nós vamos, com o auxílio do nosso embaixador, fazer os esforços para abrir os canais de interlocução na medida em que esses próprios canais forem sendo definidos. O Brasil vai ajudar na formação profissional de jovens haitianos. A ideia é colaborar na recuperação do país. No mês passado, um furacão causou muita destruição e deixou mil mortes. O acordo assinado entre os governos do Brasil e do Haiti vai permitir a construção e o funcionamento de um centro de formação profissional no país caribenho. Esse é o maior projeto de formação profissional já desenvolvido pelo Brasil no exterior. E a expectativa é que ele permita a capacitação de cerca de 3 mil jovens haitianos a cada ano. Vão ser oferecidos cursos em áreas como engenharia civil, costura, eletricidade, carpintaria e mecânica. O projeto vai ser executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, sob coordenação da Agência Brasileira de Cooperação, e tem apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O investimento do PNUD será de 17 milhões de dólares. O embaixador do Haiti no Brasil, Madsen Cheruban, disse que a iniciativa reforça a relação de amizade entre os dois países. O Brasil e o Haiti podem ser considerados como duas nações irmãs. O maior país da América do Sul, o quinto maior país do mundo em termos de superfície, o seu país, o Brasil, é um parceiro muito importante com o qual o governo haitiano quer colaborar. O Brasil já coopera com o país caribenho em várias áreas e lidera a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Agora, a iniciativa pretende ajudar a dar oportunidades para muitos jovens em um momento de recuperação do país, que recentemente sofreu com a passagem de um furacão. Com base na nossa experiência passada, tenho certeza de que o novo centro vai mudar a vida de jovens trabalhadores haitianos e mudar o próprio Haiti, na direção do progresso industrial, a oferecer-lhes a formação necessária para que possam exercer sua vocação. Este centro será apenas uma pequena frente, uma modesta frente no processo de desenvolvimento do Haiti. O assunto agora é infraestrutura. Brasília recebe até esta quinta-feira a conferência anual dos aeroportos da América Latina e Caribe. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, aproveitou a ocasião para falar sobre os novos leilões previstos para o início de 2017. Os editais de concessão de quatro aeroportos em Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre serão publicados ainda neste mês. Leilões devem ocorrer já no primeiro trimestre de 2017, segundo o secretário de coordenação de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos, Tarcísio Freitas. São quatro aeroportos importantes, com movimentação de passageiros expressiva e que já têm despertado o interesse de vários players nacionais e estrangeiros. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, também falou na abertura da conferência sobre a nova rodada de concessões. Só em 2015, o setor aéreo brasileiro transportou cerca de 118 milhões de passageiros. Foram mais de 96 milhões em voos domésticos e 21,5 milhões de passageiros em voos internacionais. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o número cresceu 118% nos últimos dez anos, um aumento de 63 milhões de passageiros. Vamos ter uma nova rodada de concessões agora com mais quatro aeroportos e, aliado à administração dos outros aeroportos pela Infraero, que é uma empresa brasileira de excelência, que nós respeitamos muito e que sabe administrar os nossos aeroportos também, nós temos um sistema misto e que vamos encontrar aí a melhor forma de ter um sistema o mais sustentável possível para a aviação civil brasileira. O governo federal tem buscado o apoio da iniciativa privada para a melhoria dos serviços prestados nos aeroportos. A gente tem a percepção de que o modelo de concessão atraiu uma quantidade de investimento muito grande, revolucionou a capacidade da infraestrutura aeroportuária do Brasil. Então, a ideia é expandir o modelo para outros aeroportos com ajustes em função de lições aprendidas que a gente viu nas outras rodadas. Mas nós estamos bastante otimistas que tem um interesse bastante grande no mercado, nesses aeroportos, e que a gente vai ver um salto de infraestrutura agora nesses quatro aeroportos que vão ser leiloados. Nove obras do setor turístico serão retomadas pelo governo federal. Os investimentos devem chegar a 7 milhões e meio de reais. Segundo o governo, são obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Turismo, que foram escolhidas pela relevância para a população. Todas se referem à sinalização turística em cinco estados, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Pará e Rio de Janeiro. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.